Salve, salve a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Forte Byte aqui no canal, eu sou o Pipoco, trazendo aqui pra vocês o Forte Byte número 34, encontrado entre um garfo e uma faca, assim esse daqui né mano, eu vou lá pegar esse aqui nesse vídeo, que tá ali perto em campos né mano. Então pessoal, já deixa o like no vídeo, não se esqueça, não custa nada, desce aí, aperta no joinha, vai ajudar muito o canal, e também se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, ativa as notificações, e se possível me apoiar lá na loja, minha tag é PipocandelineYT. Lembrando pessoal, tem uma playlist aí na descrição com os vídeos de Forte Byte, conforme vem saindo aí, beleza? Então se você não tá achando algum, eu espero que você encontre nessa minha playlist, então vamos lá pegar esse Forte Byte aqui, olha o corte. Então é isso aí pessoal, eu estou aqui ó, perto ali de campos fatais, é se você olhar bem ali, ó lá, garfo e faca, deixa eu abrir o mapa, tá vendo? Então garfo e faca ali, então está entre os dois, ó, não tô vendo aqui em cima, provavelmente vai estar embaixo, aqui ó, tem uma passagem ali embaixo. Deixa eu ver se tá aqui, isso mesmo, ó, tá aqui, tipo essa arma aqui antes, está aqui, beleza, ó, Forte Byte 34, peraí, deixa eu pegar uma posição aqui pra fazer a capa do vídeo, aqui, só pegar e já era, beleza gente? Então é isso, muito obrigado por tudo, não se esqueça de deixar um like e me apoiar lá na loja, minha tag é PipocandelineYT. Valeu, até a próxima e tchau!